Oiê miga sua louco vídeo de hoje vai ser de utilidades domésticas fofas e diferentes aqui na região da 25 de março vou mostrar algumas lojas para vocês e se você acha que 25 de março tem aquelas utilidades domésticas básicas que a gente já tá acostumada do dia a dia migas tá muito enganada porque tem muita coisa diferente que eu não tô sabendo lidar sério olha esse bonequinho aqui ó que é pra colocar o chá fala sério não é de silicone aí você coloca ervinha e pote assim na sua caneca achei muito louco ai deixa eu ver ele tá baratinho já mostra o preço mas antes de mais nada já sabe a chuva de joinha se inscreve aqui embaixo e compartilha com todo mundo agora chega de blá 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 e bora lá conferir o que é 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 então eu tô na xbz presentes que fica na rua 25 de março número 969 aqui eles aceitam tanto cartão de débito quanto de crédito sem mínimo de compras o valor que eu tô mostrando para vocês é no varejo tá mas tem o atacado um também que é para compras a partir de 100 reais olha só e aqui vocês conseguem ver no cartãozinho todos os contatos tem telefone tem o whatsapp tem também instagram tá e tem e-mail olha como a garota começa o vídeo mãe ó isso é coisa sua em você que falou legal isso sei que falou que é muito que é vendendo muito sei lá muito muito novidade muito útil uma utilidade muito útil olha isso e aí aqui ela é bem maciazinha de silicone a é né pra lavar pincel mentira é que tudo que eu vejo muita gente eu já quero lavar meus pincéis de é muito prático imagina você coloca aqui o detergente aí você já vai lavando seu pratinho aqui tiuquitiuquitiu que não é verdade né para mim eu acho que não quer para a unha quem não quer estragar a unha aqui e aqui olha ainda tem umas partes maciazinhas também achei muito louco gente a como estivesse uma vassourinha aqui na luva ah não tô Tá vendendo muito isso, isso é muito legal. Adorei. Quanto é, Capi? Tá saindo por R$20,00 no varejo, então R$18,00 no atacado 1. Olha que loucura, gente. Essa daqui é uma esponja de silicone multiuso, tá vendo? Tem várias cores pra gente escolher. E aí tá falando que dá pra lavar a panela, dá pra lavar a cabeça do neném, meu Deus. Bem multiuso mesmo. Só que, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Uma de cada cor pra cada função, por favor. Não vai misturar de panela com a cabeça do neném. Não vai dar boi, entendeu? Meu Deus. Olha, tô concentrada. E dá pra pegar também coisa quente, dá pra passar no rosto, dá pra lavar pincel também. Tá saindo por R$7,00. É antibactéria, ó. Onde você tá lendo esse? Aqui. Ah, é verdade. Tá saindo por R$7,00 ou então R$6,30, então é baratinho a gente comprar um pra cada coisa. Gente, olha que legal, da Jack Design, não tô acreditando. Encontrei esses potinhos que são de morango. É tipo tupperware, sabe? Pra gente levar comidinha por aí. E aí, olha, tem um gatinho, tem um urso, tem um coelho. Achei muito fofo. E tem vários tamanhos. Tá saindo por R$21,00 no varejo. Olha que demais. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo. Esse daqui é tipo um ralador, tá vendo? E aí ele faz vários formatos de comida. Dá pra fazer um macarrãozinho de legumes. Tipo um macarrãozinho de cenoura, de pepino. Achei muito louco, gente. Tá saindo por R$15,00 no varejo. Então R$14,22 no atacadum. E eu achei isso super prático. Já vou levar. Olha que bonitinho, gente. Um porta-talher pra gente levar na lancheira necessaire e afins. É de metal, tá vendo? Vem a colher, o garfo. Tem a faca? Acho que não, hein? Não, porque é pra criança, né? Ah, mãe, não é pra criança. Eu usaria. Então, mas você... Enfim. Tem o azul e o rosa também. Tá saindo por R$16,00 no varejo. Então R$14,40 no atacadum, tá? Gente, olha esse porta-marmita. Vê se posso com isso. É um coelho. Não dá. Tá saindo por R$7,00 ou então R$6,30 no atacadum. Muito fofinho. E olha que demais. Aqui na XBZ tem tudo quanto é tipo de marmiteiro, ó. De tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Tem com divisória, sem divisória. Tem de plástico, tem ali também de vidro, tá vendo? Várias opções. Olha esse de laranja. Achei o máximo também. Ai, tem de limão ali atrás. Tá saindo por R$9,00 no varejo. Então R$8,10 no atacadum. Ó, vou mostrar pra vocês um pote de marmita. Aqui eu achei muito fofo. Tem três opções de cores. E aí ele vem tudo separadinho. Tem um andar maior, né? Mais fundo. Tem outro que vem com duas divisórias. E esse aqui do meio que é pra colocar tempero. Tá saindo por R$15,00 ou então R$13,50 no atacadum. Olha essa caneca mágica, gente. Achei muito prático. Sim, é uma bobeirinha, né? Mas eu gostei, tá? Ela é assim. Vem com tipo um mixer. E aí ela tem a asinha, tem a tampa também. Aí você coloca o leite e o, sei lá, Todd ou Nescau. Aproveita e deixa aí pra mim se você é da turma do Todd ou do Nescau, tá? E aí você aperta um botãozinho e ela gira. Ela já mistura pra você. E dá pra levar inclusive na rua. Porque tem a tampa, né? Tá saindo por R$16,00 no varejo. Então R$14,40 no atacadum. Olha que da hora, gente. Tem muitos daqueles copos que você deixa ele pichuquito, tá vendo? De silicone. Tá saindo por R$17,00. Ou então R$15,30 no atacadum. Tem aqui, olha, timer de ovo, de tomate. Não, fala sério, um barato isso daqui. Ai, olha esse de panelinha, mãe. Ai, eu adorei. Muito fofo. Ó, gente, o homenzinho, que é o infusor de silicone, tá saindo por R$6,00. Eu tô falando o preço de varejo. Lembrando que o atacadum, 10%, tá? Menos. Aí tem aqui, olha, também de silicone, infusor de tubarão, que tá saindo por R$5,00. Tem de plantinha. Olha, derrubei. Mas olha que fofura, gente. Tem marcador de taça, olha, de fruta, que tá saindo por R$6,00 e vem com 6 peças. Mas o meu favorito... Ó a mãozona ali, já vendo canudo, né, mãe? Mas o meu favorito foi esse de óculos. E o seu, mãe? De marcador e de óculos. É, o de óculos, né? Tá saindo por R$9,00. E vem vários oclinhos de cores diferentes. Gente, agora tá na onda dos canudos reutilizáveis, né? Esse é de silicone, vem com 2 e vem, inclusive, com a escova de limpeza. Tá saindo por R$15,00. Tem esse kit também, que vem com vários, que tá saindo por R$11,00. Olha esse fone, pra que que serve isso? Pra colocar no livro, o marcador de página. Meu Deus, eu amei! Quanto que tava? Oito, ele falou. Oito reais, é que fofura. E esse daqui, ó, é o cortador de pizza, que imita uma bicicleta. Achei o máximo. Tá saindo por R$15,00 e eu tô falando preço de varejo. Lembrando que no Atacado 1, 10% de desconto. Olha só, da linha Lifestyle, da Jack Design, tem aqui esse porta-escova de banheiro. Tá vendo? Minha mãe falou, é fofo, é fofo. Tá saindo por R$12,00 no varejo, então R$10,80 no Atacado 1. E ali pra trás tem o cesto de plástico, combinando, inclusive. E tá saindo por R$8,00 ou então R$7,20 no Atacado 1. Que que foi, mãe? Olha que rico. Rico? Só porque é dourado? É, é uma coisa que não é tão boa que nem a escova de banheiro. Mas olha que lindo. A escova de banheiro não é tão boa, é útil, né? Eu vou ficar quieta, eu juro. Tá saindo por R$33,00 no varejo, então R$29,70 no Atacado 1. E ela é toda dourada, tá vendo? Vem com suporte. Tem kit também de banheiro, uma fofurinha. Esse daqui é de plástico. E aí ele vem com porta-sabonete líquido, a parte de colocar a escova de dente. Vem também com a porta-saboneteira. Tá saindo por R$30,00 ou então R$27,00 no Atacado 1. E assim, olha que mito um vaso sanitário. Achei muito legal. Vem com a esponjinha e é um porta-sabonete líquido. Tá saindo por R$18,00 ou então R$16,20. E era um matizador também de ambiente. Olha que gracinha, tudo com flor. Achei uma graça. E tá saindo por R$19,50 ou então R$17,55 no Atacado 1. Olha esse de banheira. Vê se posso com isso. Gente, que graça. Era o mesmo estilo do vaso sanitário, só que agora um pouco mais chique, né? E aí tem rosa, tem azul, várias opções de cores. Tá saindo por R$19,00 ou então R$17,10 no Atacado 1. Olha essas formas de picolé, gente. Que gracinhas. Tá saindo essa por R$7,50 ou então R$6,75 no Atacado 1. Tem a 5, que vem com 6 peças. Tá saindo pelo mesmo valor. Essa outra, deixa eu ver. É de plantinhas. Tem um caramujo também, de concha. Muito louca. Tá saindo por R$4,50 ou então R$4,05. E essa de coelhinho. Ai, acho que foi minha favorita. Pelo mesmo valor daquelas que eu já tinha mostrado. R$7,50 ou então R$6,75. Olha que fofura. Olha que chique, gente. De cerâmica, copinho de sor... Não, porcelana, a louca. É copinho de sorvete, tá vendo? É a casquinha e você coloca o seu sorvete. Fica muito fofo. Tá saindo por R$11,00 ou então R$9,90 no Atacado 1. Para, para, para. Minha mãe tem um recado pra vocês. Fala aí, mãe. Tá pensando o quê? Vai. Ai, que vergonha. Vai lá no Instagram, Gabi Leoblog. Por favor, por favor, por favor. Nossa, depois de tanto por favor, é melhor vocês irem mesmo, né? Eu tô merecendo muito, porque a gente tá sempre ligadinho em tudo que vocês comentam, em tudo que vocês pedem de conteúdo aqui no canal. Então, por favor, corre lá. Deixa seu like em todas as fotos e mini vídeos que tiverem no feed. de porquê tem prêmio de engajamento pra pessoa que tá sempre deixando like, que tá sempre comigo. Amiga, agora eu tô aqui no Armarinhos Fernando, fica na rua 25 de março, 834, mas tem outros endereços. Vou deixar aqui embaixo pra vocês no box de informações. E eles aceitam cartão tranquilamente, né? Já fiz um vídeo só de utilidades domésticas, sessão por sessão aqui. Então, vou deixar os links aqui em cima e também no box de informações pra vocês. E hoje eu tô trazendo realmente só o que eu achei fofinho, o que era novidade e itens bem diferentes, tá bom? Partiu! Gente, olha só, aqui no Armarinhos tem essa garrafa de vidro que ela tem silicone, tá vendo? Tem laranja, amarela, vermelha, tem esse verde meio Tiffany, tem roxinho também. Tá saindo cada uma por R$4,50, achei bem acessível. Olha só, amiga, aqui tem esse conjunto de galheteiro que ele é colorido, tá vendo? E vem inclusive com suporte, são quatro peças. Vem aqui com lugar pra pôr azeite, vinagre e mais dois pequenininhos também. Tá saindo por R$38,90 e aí eu encontrei assim, individual, só que não sei o valor. Mas olha que lindo, azeiteiro e vinagreiro. E tem várias cores, tem esse roxo aqui pra trás, tem laranja, tem pink também. Miga, vê se eu posso com essas facas. Olha isso, é faca de pão essa no caso. Tá saindo por R$6,50, o cabo dela é rosa e aqui tem várias corujinhas. Tem essa aqui é de cozinha, ó, que ela é vermelha com bolinha branca. R$6,50 também, tem a preta, que também tá por R$6,50, essa de zigue-zague. E aí tem as menores, que tão saindo cada uma por R$4,90. Olha essa tábua de vidro de macarum, vê se eu posso com isso. Tá falando que ela aguenta menos 10 graus, temperatura mínima, e a máxima 120 graus. Ela não mancha e é resistente a impactos e tá saindo por R$18,50. E aí tem essas tábuas de vidro também, que elas são bem pichuquitas. Tá falando que é pra bartender, né? Mas a gente usa na cozinha também. E é de caipirinha, que fofa. Tá saindo por R$6,99 no mesmo esquema de vidro, tá? Miga, olha essa sessão aqui da Amor, vê se eu posso com isso. Tem muita coisa de silicone, tem luva, olha, tem utensílios. Mas eu vou focar agora nessa assadeira, que é pra fazer cupcake, que ela é de coração. Ai, que amor, gente! Eu ia amar ter bolinhos assim. Tá saindo por R$18,50. E ali pra cima tem a forma de gelo também, que tá saindo por R$13,50. Tudo em formativo de coração. Olha só isso! Gente, da Plas Valley, eu encontrei vários tuple wears, tá vendo? Que eles são neons. Então tem rosa neon, tem laranja neon, tem verde neon. Esses que são quadradinhos, estão saindo por R$2,90. Aqui pro lado também tem esse que tá saindo por R$3,50 cada um. E tem o maior que tá saindo por R$4,50. Achei os preços super incríveis. Aqui tem bastante item pra sorvete. Olha só que demais! Gente, eu amei! É um conjunto pra sorvete de cristal, mas é tipo acrílico, tá? Vem duas taças pra sorvete, duas colheres e uma concha. Ó, vem aqui a colher e a concha. Tá saindo por R$12,50. E aqui pro lado tem também assim, ó, que é o bowl e o pegador, que tá saindo por R$14,50. E olha, desse daqui tem outros tons também, tá vendo? Olha que legal essa linha, gente, é da WEC e é tudo de metal, assim, tem uma qualidade diferenciada. Vou mostrar pra vocês. Chega até a ser pesadinho, sabe? Tem assim, branco, tem vermelho, tem esse verde que é meio Tiffany, tá saindo por R$14,90. Aí aqui tem o espremedor de alho da mesma linha. Eu achei muito lindo, acho que eu compraria tudo assim, verdinho. E você, mãe? Eu também. Eu achei que foi o tom mais bonito até agora. É bem chique, ó, tá saindo R$15,90. Aí aqui pra baixo tem esses também que são espremedores de alho, só que aí tá falando que é plus. Por que será plus? Talvez alho maior? Ou espremedor, mais forte? Não, acho que é o alho maior. Tá saindo por R$21,90 cada um. Aí tem espremedor de batata também, da mesma linha, que tá saindo por R$31,90. Espremedor de limão plus, olha, que tá saindo por R$21,90. E aí tem o espremedor de limão básico, sei lá, R$18,99. Gente, achei muito chique, eu levaria tudo verde Tiffany. Tem tamanho menor também, ó, que tá saindo por R$21,90. Aqui pra baixo tem hamburguera, que tá saindo por R$17,90. Achei super legal, tá vendo? É como se fossem duas frigideiras e aí você vai virando. Hamburguera e também omeleteira. E aí tem esse tom de verde, que eu achei bem diferente, e tem vermelho. Olha só, aqui tem vários potes decorados, que eles são de vidro. Tá saindo por R$9,90 esse, que é o grandão. E tem os menores também, que estão saindo por cerca de R$8,50 cada. Achei muito fofo, né? Ele é todo cheio de listra colorida. E aí o que muda mesmo é a tampa, que tem tampa verde, tem azul, tem ali cor de rosa. Gente, olha esse porta-condimento. É dessa marca aqui, Renga, tá vendo? E tá falando que ele é de vidro. E aí tem os pedaços tudo separado, inclusive com pegador. Achei muito legal, né? São três condimentos diferentes. Tem colherinha, ó. Então, a colherinha que eu tava falando pra pegar pegadora louca, né? Tá saindo por R$29,90 e tem outros tons também. Além de rosa, tem azul. Então é isso. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi a loja que você mais gostou. E qual foi o item que você, assim, ficou pirando, tá? E deixa também aqui embaixo quais outros vídeos querem ver no canal. Mil beijos. Tchau! 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 Obrigado.